No entanto, meu bem, há o berrigo na esquina Ele jáceu e o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar o seu irmão e beijar sua alegria É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que sou encantada, foi uma nova intenção Eu vou ficar nessa cidade, eu não vou voltar pro sertão Hoje eu vivo no vento, cheio da nova estação Eu sinto tudo uma feita viva no meu coração Eu vou ficar nessa cidade, eu não vou voltar pro seu braço Eu vou ficar nessa cidade, eu vou voltar pro seu braço Eu vou ficar nessa cidade, eu vou voltar pro seu braço Eu vou ficar nessa cidade, eu vou voltar pro seu braço Música 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 Música